Música 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 Já me abris no pírasmo, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o pepê, o pepê Já me abris no pírasmo, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê E vai ser com o sangro, o que diz o dê-cô-dê Lá não sempre faz isso, no dia. A hora de chegar ao dia, no dia, no dia. Se não faz o que eu blir, não confunde isso, não lhe. Amém. Eu não me apaixonar Eu me afirio e não me afirar Se agora me derrubar Mas não me afirar o meu coração Eu me afirar o seu corpo Eu me afirar o meu coração E se não deixe de voltar e se vê lá no lato Eu não sou o cara do anágio, amarei, 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 amarei. Amarei, 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 amarei Se não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça. A CIDADE NO BRASIL 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 Me rei, me rei, me rei Me rei, me rei Me rei, me rei, me rei E se o panfinto era crepelo de xa Mabe a capacitar e ser o xa Mabe a capacitar e ser o panfinto era crepelo de xa E se o panfinto era crepelo de xa Mabe a capacitar e ser o panfinto era crepelo de xa Mabe a capacitar e ser o panfinto era crepelo de xa Mabe a capacitar e ser o panfinto era crepelo de xa Mabe a capacitar e ser o panfinto era crepelo de xa Mabe a capacitar e ser o panfinto era crepelo de xa Mabe a capacitar e ser o panfinto era crepelo de xa Mabe a capacitar e ser o panfinto era crepelo de xa Ela me diz que eu vou Arraça, Vrô, não me esquece de ver Vai lá, Deus me esquece de ver Música Já faixa a espécie de água, já faixa a espécie de água E a nossa família o mundo todo o seu fio Não é um dia de água, um dia de água, um dia de água Não é um dia de água, um dia de água, um dia de água Venham em português, venha a carnajeira Venha em português, venha a carnajeira Venha em português, venha em português Velha é a cara, como é o pós-dat-dribrão pra se pararo me sa bina se parar colocar o seu estoc applaudo se parar em sa bina o jucum minuda знou da amervdade pedaço em as pedaço ao ar езгорdade e vai dar um desejo estou com um palo hoje 손 com guarão aqui, tinha a sim vociar estou com alguém comług кв luciar estou comhower hoje, tinha a sim vociar O rei que o covado, vai ler tudo que você está aqui para que você está aqui, para que você está aqui, para que você está aqui. Me is no pós-cala, é um barato, mas de igreja, que é o pône-se todo o mar. É um barato, mas de igreja, que é o pône-se todo o mar. É um barato, mas de igreja, que é o pône-se todo o mar. Amém. 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 Avé, Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Não tem que ficar em mim, não tem que ficar, não tem que ficar, não tem que ficar. Não tem que me dar, não tem que me dar, Eu te amo, eu te amo, eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.